É Gilbala na comunidade Se liga aí Já são mais de duzentos milhões De corações que atentam Por novas emoções Quando a bola rola Eu nunca amado educar Cada um serve um lindo O que eu canto é soar O torcedor É gol e a explosão É vir pra pular, cantar E jogar nesse refrão Mais, mais Brasil Mais, mais Brasil Como nessa hora é extra Por novos nosso rio Mais, mais Brasil Mais, mais Brasil Como nessa hora é extra Por novos nosso rio Já são mais de duzentos milhões De corações que atentam Por novas emoções Quando a bola rola Eu nunca amado educar Cada um serve um lindo O que eu canto é soar O torcedor É gol e a explosão É vir pra pular, cantar E jogar nesse refrão Mais, mais Brasil Mais, mais Brasil Como nessa hora é extra O novo só sorriu Vai, vai Brasil Vai, vai Brasil Como nessa hora é extra O novo só sorriu Já são mais de duzentos milhões De corações que atentos De corações que atentam Por novas emoções Quando a bola rola Eu nunca amado educar Canarinho segue o rio Porque eu canto é toar O torcedor É gol e a explosão É vir pra pular, cantar E jogar nesse refrão Mais, mais Brasil Mais, mais Brasil Como nessa hora é extra O novo só sorriu Vai, vai Brasil Mais, mais Brasil Como nessa hora é extra O novo só sorriu É Gilbala na comunidade